Black Myth e Hukong é de longe um dos jogos mais aguardados, se não o jogo mais aguardado de 2024 por aparentemente trazer aí, né, pra dentro de um game de RPG com um mundo semi-aberto em terceira pessoa o que a gente realmente tá afim de ver em jogos recentes, né? Ou seja, jogos da nova geração que brilhem os olhos e que realmente demonstrem nova geração, né? É, eu falo nova geração, mas a real é que a gente já tá nela desde 2020, então jogos da geração atual, né? Nem todos os jogos que a gente vê hoje no mercado trazem o que aparentemente Black Myth tá entregando aí, né? Vamos ser bem realista aqui, né? A gente quer ver gráficos de explodir o monitor, gameplay absurdo, né? E posso tá errado, não joguei o game, nenhum de nós jogamos o game ainda Mas se esse jogo entregar isso, o que ele parece entregar, vai ser absurdo e vai satisfazer muita gente Bom, fato é, pessoal, que Black Myth e Hukong vem dia após dia, demonstração após demonstração ganhando mais e mais admiradores, né? Sem nem mesmo aí termos visto uma demo do game por conta própria Recentemente eu tava me perguntando como estariam as pré-vendas do jogo Será que elas estão altas? Será que a galera resolveu esperar? Ou já tá indo comprar sem mesmo ver uma análise e tal? Acabou que por coincidência eu recebi um e-mail de um maninho que sempre me encaminha novidades do jogo e tal Aliás, agradeço novamente Falando sobre um site chinês, né? Que nesse site ele noticia lá que algumas pessoas conseguiram mensurar através de um aplicativo já morto lá na China mas que usando uma versão anterior e tal, eles conseguiram colocar pra funcionar e descobriu o quanto o game tá vendendo Eu dei uma olhada, né? E não dá pra afirmar nada, né? Eu não conheço esse site, pode ser verdade, pode não ser Mas se esse site estiver correto, lá tá dizendo que o game já ultrapassou um milhão de pré-vendas e tal Eu achei um número muito alto, mas claro, né? Pode ser que seja verdade, não sei, né? Todavia, eu queria alguma informação que passasse mais credibilidade, né? E que, né? Sei lá, né? Um site maior, né? De renome, enfim E eu acabei encontrando alguma coisa, pessoal Não é um número exato de vendas Mas sim, um número de lista de desejos na Steam Que, pra minha surpresa, foi um número muito alto e maior Do que o site chinês ali tava comentando pra gente, né? Se você tá chegando agora no canal e não me conhece Muito prazer, eu sou o Calil E você está no Gamer Liu Game Seja muito bem-vindo É um prazer te receber Como sempre, né? Eu falo aqui, eu gosto de que novas pessoas, né? Venha pro canal Dê uma espiada Mas não se esqueça também de se inscrever Caso você goste do conteúdo que a gente posta aqui Todos os dias a gente tá falando de alguma coisa Que talvez seja do seu interesse, né? Participe também das lives E aos que já estão conosco há um tempo Muito obrigado pelo carinho Agradeço aos membros do canal também É tudo muito significativo E ajuda, né? A manter o canal A gente continuar trabalhando E fazer esse conteúdo diariamente pra vocês Obrigado de coração Não tá recebendo as notificações do canal? Meu, não se preocupe O YouTube às vezes dá essa loucura, né? Mas você pode sim Passar a receber Todas as notificações aqui Entrando no nosso WhatsApp A gente tem um canal no WhatsApp Onde lá eu aviso pessoalmente Tudo o que tá rolando no canal E você não perde nada, beleza? É só entrar lá E tá livre De qualquer compromisso Com o sininho do YouTube Que muitas das vezes Falha com você, né? Bom, pessoal Então, possivelmente Tá? Possivelmente 4 milhões de pessoas Listaram Black Myth e Hukong Em suas listas de desejo na Steam Se metade dessa galera comprar Já que o game, né? Nem está a full price, né? Só no PC A Game Science pode alcançar Um número que, na minha opinião É astronômico Realmente um número Absurdo E como que eu fiquei sabendo disso aí? Na verdade É uma notícia Que já tem quase que um mês Mas eu não me lembro De ninguém noticiando Eu acabei encontrando isso Na IGN Italiana É Aí eu sei É IGN Mas os caras têm suas fontes E eu acho que eles não estariam Queimando o filme Publicando algo desse tipo Mas vamos dar uma espiada Vamos dar uma espiada Vou colocar aqui pra vocês Vamos lá Cadê, cadê, cadê Cadê minha tela? Vamos lá Aqui, ó Black Myth Hukong Está na lista de desejo De mais de 4 milhões De jogadores Apenas no Steam A expectativa pelo RPG De ação da Game Science Está crescendo E galera O que é a lista de desejo? Isso não significa Que 4 milhões de pessoas Definitivamente vão comprar No lançamento Ou ainda na pré-venda O game Pra você que não joga no PC E não sabe do que eu tô falando É isso aqui, ó Basicamente Você tem aqui a Steam Beleza? Essa é a página do jogo Na Steam E aqui você tem Esse botãozinho aqui, ó Pum Lista de desejo Adicionando ele na sua lista de desejo Se você quer clicar aqui Em seguir também E tal Quando o jogo lançar Eles vão te enviar Notificações Alguma coisa desse tipo aí Beleza? Aqui é pra você não esquecer Na verdade, né Os jogos que você tem interesse Então existe um lugar na Steam Onde todos os jogos Que você tem interesse Estão ali e tal E Black Myth Hukong No PC, né É o seu menor preço Se você olhar aqui No Brasil Nessa página aqui A nossa página brasileira Da Steam O jogo Ele tá saindo Por R$229,99 R$230,00 Na Steam Sendo a versão mais cara R$279,00 Ou seja Muito abaixo Do que a gente tá acostumado Em ver em jogos No lançamento No lançamento Principalmente Jogos de console E até nos consoles O jogo não está caro Se eu não estiver enganado Pra Playstation O jogo tá R$250,00 R$270,00 Alguma coisa assim Na versão padrão O que é muito abaixo Dos R$360,00 R$350,00 R$340,00 Que a gente tá acostumado R$350,00 É a versão Deluxe Lá no Playstation Então assim O jogo ele tá mais Abaixo O valor Então a possibilidade A probabilidade Da galera Que marcou Na Steam Na lista de desejo Comprar em algum momento É muito grande Primeiro Porque o jogo Aparentemente Tá bom Tá bonito Tá da hora A única coisa Que a gente tem que ter certeza Ou não É se O Denuvo Não vai arrebentar Com o game Quem joga no PC Tá ligado Que é aquela barreira Contra a pirataria E aquilo Muitas das vezes Atrapalha O próprio desempenho A performance do game E aqui Tá confirmado A gente tem aqui Olha lá DRM de terceiros Denuvo Tá vendo aqui Então vai ter Mas vamos lá Vamos pra notícia Black Myth Hukong Será lançado Do dia 20 de agosto De 2024 Pra Playstation 5 E PC Através da Steam E Epic Games Store E parece destinado A registrar vendas Recordes No lançamento Especialmente Graças ao forte interesse Dos jogadores Chineses As pré-encomendas Do RPG de ação Da Game Science Provaram superar As expectativas E parece que Mais de 4 milhões De jogadores Já adicionaram O título Nas suas listas De desejo Na Steam Os números São relatados Pelo site De pesquisa De mercado Game World Observer Que fala De mais de 850 mil Novas adições Do jogo Na Steam Só depois Do último trailer Mais que qualquer Outro jogo Mostrado Durante os showcases Do verão A segunda posição Aliás É ocupada Por Civilization 2 Com 593 mil Isso agora Recentemente Seguido por Onse Human 281 mil Dragon Ball Sparking Zero Por 182 mil Isso agora Depois dos últimos eventos As novas É... As novas listagens Né? De desejo Ali e tal E aí ele fala Mais alguns aqui De acordo com o relatório Black Myth Hukong Foi adicionado A mais de 4 milhões De listas De desejos No Steam Das quais 60 a 70% Dessas pessoas Que marcaram Vem da China Onde a Game Science Está assediada Adicionar listas De desejo Nem sempre Se traduz Em vendas reais No primeiro dia Mas mesmo Que apenas Um em cada Dois jogadores Decidisse Prosseguir com a compra Estaríamos falando De números Extraordinários Como eu falei Eu não sei Como é que é O poder aquisitivo Lá fora Entendeu? Mas eu vou falar Da gente aqui De jogadores de PC Que só jogam no PC De 10 pessoas Que marcaram Lá na lista De desejo Mano Na hora que eles Vê que o jogo Está com performance Legal Porque tudo Que a gente viu Até agora É do PC Entendeu? Mas a real É que a galera Vai querer ver Ali na prática Mesmo Análises E se realmente Estiver bonitinho Cara Jogador só de PC E que já marcou Na lista de desejo Cara Pelo valor Está bem abaixo Eu acho que de 10 pessoas 7 Vai Para arrebentar 5 Vão comprar Então assim Imagina lá fora Onde eu acredito Que esteja ainda mais barato Se comparado Ao poder aquisitivo Da galera lá de fora Então assim Eu acredito Eu acredito que este jogo Vai ter um lançamento Estratosférico Mesmo que não seja Esses 4 milhões De jogadores Que já marcaram lá E que vão comprar E detalhe A gente só está falando Da Steam A gente não está falando Ainda do Playstation 5 A gente ainda Não está falando Do Xbox Que vai estar chegando Depois Se este game For lindão Do jeito que ele está Aparecendo Eu acho Que a Game Science Vai explodir E eu não sei vocês Mas assim Eu quero tanto Sabe Que este jogo Dê bom Não pelo fato Só de eu Querer jogar De eu estar louco Pelo game e tal Mas por ser Um jogo Independente De um estúdio Chinês Pequeno Que ninguém Deu valor Quando foi mostrado Pela primeira vez Todo mundo duvidou Todo mundo não né Mas assim Muita gente duvidou Que o jogo Era de verdade Os caras tiveram Que fazer Uma demonstração De um cara Filmando alguém Jogando o game Para provar Que o game Era real E isso Quando o jogo Ainda estava Na Unreal Engine 4 Duvidaram Quando ele ainda Estava No motor anterior Um ano depois Em 2021 A Game Science Passou todo o jogo Para Unreal Engine 5 E agora Esse gameplay Que você está vendo Aí ao fundo É o resultado Final Creio eu Do que nós vamos receber Então está muito Mais bonito Do que antes E eu acho Muito legal Eu acho que seria Muito legal Um estúdio indie Que foi descreditado Que ninguém conhecia Que está trazendo Para o mercado O seu primeiro jogo Ter um destaque Ter um destaque Desse cara Tipo Receber Prêmios E prêmios Eu não sei galera Eu estou viajando Daqui a pouco O jogo chega É uma merda É uma bomba Caímos no bait Todo mundo junto Mas se for totalmente O jogador Dispensam Colocam ali O Iris Simultâneo No Playstation 5 E na Epic Store Que eles não Não pegaram os dados De lá também E vindo para o Xbox Mais tarde Aí eles falam Para mais informações E não sei o que E tem um Twitter aqui Eu não sei que Twitter é esse Eu acho que é o que Trouxe a informação É eu acho que é o que Trouxe a informação Deixa eu colocar aqui É esse aqui é o site Olha lá Game World Observer É o site que trouxe Realmente a informação Aqui ele mostra Algumas coisas Tal Aqui tem mais detalhes Mano Que louco Olha lá Black Myth Hukong Tem mais de 4 milhões De listas de desejo É isso Eu não faço ideia De quanto Esse game Vai ou não Vender Se ele vai ou não Ser tudo isso Que está mostrando E tal Mas no mundo Utópico e feliz Se ele for tudo isso E se ele vender Tudo isso Vai ser muito louco Vai ser muito louco Se atender A expectativa Que todos nós Estamos aguardando Sobre demo Eu acho que o jogo Não vai ter Muitas pessoas Me perguntam sobre demo Galil Tem alguma notícia Sobre demo Vai ter Não vai A gente caiu no bait Da demo Um tempo atrás E no fim Não tivemos Eu acho que não tem Eu acho que O feedback Que eles gostariam De colher Eles já colheram O mundo Digamos assim Já abraçou O projeto deles Eu acho que agora É só correr Para o abraço E entregar Uma experiência Muito boa Isso que vocês Estão vendo Rodar aqui na tela É no PC Não vimos ainda Nada No Playstation 5 Embora exista Um burburinho Ou outro De que algumas pessoas Testaram no Playstation 5 Esse ano Eu não vi Nenhuma confirmação Ou alguém Falando isso Abertamente Então eu ainda Tenho medo Eu não sei E eu ainda Não comprei Por dois motivos Primeiro Eu não sei Se eu vou comprar No PC Ou se vou comprar No Playstation 5 Né Esse é um game Que eu já entrei Em contato Com a Game Science Solicitando Para análise Mas eles não Falaram nada Então eu acredito Que não vamos Receber antecipado Então vamos acabar Jogando junto De vocês E vai ser legal Porque vai ser Uma experiência Ao vivo De primeira mão Todo mundo assistindo Acho que vai ser Bem louco Depois eu faço Minha análise Não tem problema Nenhum E a outra coisa É que eu não sei Como ele está No Playstation 5 Ainda Né Vai que no Playstation 5 Está uma bomba Eu não sei Né Vai que no Playstation 5 Está uma bomba Eu não sei E vai que também Sei lá No 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 PC também Está ruim No dia que chega Eu não sei Eu só sei Que eu estou aqui Eu estou aqui Segurando aqui Meu dinheirinho aqui E Se ele for bom Nos dois Talvez eu compre Nos dois Mas não sei Eu estou aguardando ainda Né Eu sei que muita gente Já comprou o game E eu não te julgo Porque eu sei que o hype Está absurdo Só torço Para que realmente Ele entregue Aquilo que você E eu Estamos esperando Né Você já comprou Comenta aí Você já comprou o game Você não comprou o game Como é que está A sua expectativa Quais os pontos Que para você É interessante saber Antes da compra Quais os pontos Que para você É Foram Né Os mais fortes Para você já adquirir Você que comprou Eu quero saber A sua opinião Estamos todos torcendo A real é que Hoje nós estamos No dia 13 Mano Menos que Daqui 25 dias A gente vai saber Como é que esse game está Eu confesso para vocês Que o meu hype Está Astronômico Não dá mais para esconder Mas como é que está o seu Ainda está forte? Comenta aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.